É sujeira que não acaba mais. Estamos na rua Umiri, no Parque Amazônia, em Goiânia, para mostrar a situação deste local que está completamente abandonado. Mas aí, vários problemas para os moradores. Muito lixo, sujeira, animais, ratos, insetos. E dá só uma olhada. Muita coisa aqui que acaba acumulando água da chuva. E aí a gente já sabe. A água acumulada é um local propício para o mosquito Aedes aegypti se procriar. Que é o mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunha. Temos aqui já registros de vários moradores com dengue. Essa senhora mesmo ainda está com dengue, né? Com dengue ainda. Aí meus braços estão azuis, ó. De tanto tomar soro. Estou indo lá na chaco do governador para tomar soro todo dia. Sabe? E eu estou bem mal, sabe? É uma dengue, assim, diz que era dupla. Aí deve ser que deu dois mosquitos, né? No mesmo tempo. Porque estava demais, sabe? Estou com muita febre, muito mal. E a senhora mora aqui perto? Moro, encostada aqui. Terceiro lote. Mais alguém aqui? Teve dengue? Eu tive dengue também. Teve dengue recente agora? Recente. Ainda nem estou de alta ainda. Fiquei ruim mesmo esses dias. Meu neto teve dengue, esse aqui também. E o senhor morreu aqui, ó, nessa rua aqui. Ele morreu, o pai do Orley morreu com dengue hemorrágica. Eu tenho certeza que é isso aqui, ó. E são vários casos. Vou mostrar aqui de novo, Bradó, que olha só. Realmente um local muito degradante. E a informação é de que muitos usuários de drogas ficam aqui. É um ponto de venda de drogas também. Pessoas que dormem nesse local. Uma sujeira tremenda. A casa, uma parte, inclusive, aqui já foi demolida. A gente pode observar paredes aqui ao chão. Mas o que os moradores pedem é que a prefeitura tome alguma providência com relação a esse problema, não é isso? Exatamente. Isso aqui virou um ponto, né, que as pessoas em situação de vulnerabilidade social vêm para cá. Infelizmente, essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam de ajudas e precisam reparar o que está acontecendo aqui. Porque uma situação está levando a outra. Essas pessoas que precisam ser acolhidas, atenuadas ali os danos na vida delas, o poder público na sua omissão, essas pessoas estão abandonadas nesse local, contribuindo para mais outro problema, que é um problema de saúde pública aqui em todos os quarteirões aqui à volta. Segundo os moradores, esse problema já dura pelo menos um ano. De lá para cá, como é que está a questão da violência aqui? Está demais aqui. Aqui nessa rua está tendo muito assalto. A pessoa não pode andar com o celular que eles roubam tudinho. E com uma arma ainda na cabeça das pessoas. A senhora já presenciou também? Já fui assaltada na porta de casa, era três horas da tarde. E quando eu ia abrindo o portão, o rapaz do nada chegou com a moto e me assaltou. A gente não pode dizer, não pode afirmar que são as pessoas que estão morando aqui, mas a relação de um ano para cá com a violência aumentou justamente no período em que essas pessoas vieram morar aqui. É, sim. Coincidência não, mas a violência aumentou? É, aumentou. Aumentou bastante. Me brigaria com esse pessoal, quando estava aí, estava uma brigada só, não deixava a gente dormir de jeito nenhum. Brigava, xingava, batia. Muito barulho aqui de madrugada? Muito barulho de madrugada. A casa já está abandonada há muito tempo e é a do Ian que estava me contando que o proprietário nem mora aqui no estado. Não, ele mora, acho que no estado do Maranhão mesmo. Um dia eu estava vindo visitar a minha mãe e tinha um rapaz tirando foto aqui e eu perguntei, né, se ia ter uma solução. Ele falou assim, não, eu estou tirando foto porque o pessoal mora no Maranhão e eu sou conhecida e tal, então eu vou avisá-los como que está a situação. Ele me passou o WhatsApp da dona, uma das filhas da dona, que a senhora é bem idosa mesmo. E aí eu comentei com ela que eles tinham que tomar providência, né, falar com a prefeitura para demolir isso aqui. Aí ela falou assim, ah não, nós vamos vender, vamos ver quanto que vale aí. Tudo bem, se vende, é de vocês, mas por favor, cuide, cuide, porque aqui está prejudicando a mim, prejudicando a minha família, os moradores. Eu moro aqui há 15 anos com a minha mãe, com a minha família e em 15 anos a minha mãe deu dengue duas vezes e foi esse ano, agora. Então assim, tudo indica que é a situação. Rua Omiri, Parque Amazônia, situação muito complicada aqui para os moradores, sujeira, a presença de usuários de drogas sem contar objetos que acumulam água. Vizinhos estão tendo dengue, vizinhos estão tendo problemas de saúde por conta dessa sujeira. Os moradores pedem uma providência urgente. Música